Olá, bom dia! Hoje, sexta-feira, dia 11 de maio, mais uma semana que está chegando ao fim e graças a Deus seguimos aqui tocando firme e forte. No programa de hoje, nós vamos trazer aquele caso polêmico envolvendo a equipe do União Agrícola Barbarense. Nós falamos no início da semana, nós trouxemos aí uma introdução sobre todo este caso. E hoje, como nós já havíamos anunciado, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Regis Godoy, que é advogado do União Barbarense, e também o Rubens Cunha, radialista, e que está nos trazendo todas as notícias e informações, tudo de forma exclusiva. Aqui na RPTV você está tendo em primeira mão as notícias e o acompanhamento deste caso. Sejam muito bem-vindos, Dr. Regis Rubens. Bom dia, agradeço o convite e estou à disposição para sanar as dúvidas do pessoal. Bom dia, Rubens. Bom dia, Wellington. E é importante, lógico, a presença do Dr. Regis para esclarecer todas as dúvidas que aconteceu no União Barbarense. É fato inédito, eu acredito, no Brasil. E realmente, como nós já falávamos aí ao longo da semana, nós vemos aqui no programa, a gente vem acompanhando, né, Dr. Regis, todo esse caso desde o início, toda a evolução. E eu queria que, Dr., você explicasse para o pessoal de casa qual que é a real situação do União Barbarense, como que está esse processo, como que funciona esse esquema de manipulação de resultados. Eu queria que você trouxesse com mais detalhes, com mais informações sobre esse processo envolvendo a União Agrícola Barbarense. Claro. Vou começar, começar do início, né. Então, tudo isso para nós foi uma grande surpresa. A gente vinha, na verdade, com, diferente dos outros anos, eu estou lá no União, eu entrei lá em 2016, né, que eu comecei, através de um convite do Daniel Gordo, né, Daniel Roviland Gordo, que é supervisor da base, meu amigo já de longa data. E eu cheguei na administração lá do Bibi, do Ojar, naquele momento, antes até da renúncia, depois aconteceu a renúncia do Bibi. Então, já vinha uma situação um pouco complicada com relação à estrutura, à questão financeira do clube, como maior parte do interior, dos clubes do interior, né. Sempre com dificuldades, sempre dependendo de ajuda, de terceiro, de empresários, né. E foi um momento meio conturbado. Então, eu estou lá desde 2016 e sempre convivendo com atraso de salário, com falta de estrutura, né, a parte jurídica, né, vou puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado, complicado de fazer, porque vinha com um vício, né, de alguns anos lá, o clube, de terceirizar futebol, de vir empresa de fora, né, e deixar resguardado aqui que eu não sou contra a terceirização, mas eu sempre, como eu já falei em outros momentos, eu sou a favor de uma terceirização boa para todos os lados, não boa para um lado só. E a União, ele vinha passando sempre isso nos últimos anos. Quais eram os agravantes dessas terceirizações? Quais eram os problemas deixados no clube? Porque essas empresas vêm com a proposta de ajudar a montar o plantel, de ajudar a organizar o time para as competições, mas acabado a competição, acabado o tempo ali do campeonato, essas empresas vão embora e o clube fica, né? Como que era mais ou menos a situação quando essas empresas iam embora? Isso, o fato, eles eram contratados empresas, né, que elas ficavam responsáveis por tudo, né, usavam a estrutura que a União tinha, né, e que os clubes têm, montam o elenco, contratam, e não há nenhum tipo de fiscalização por parte do clube. Quando ele terceiriza, claro que o poder seu diminui, porque é o lado financeiro que fala mais alto sempre, né, mas o clube, o que que falha, o que que, quais as falhas que acontecem nessa terceirização? É a falta de fiscalização, quando você exige algumas coisas como recolhimento de encargos, fiscalizar se os seus jogadores estão recebendo em dia, se as taxas das federações, taxa de arbitragem, policiamento, que agora a gente é isento, né, por causa de uma ação que nós conseguimos na justiça, mas se está tudo em ordem. Quando acontece uma fiscalização maior, no segundo mês que já não vem cumprindo, você chama a terceirizada e fala, viu, meus amigos, o que que está acontecendo? Porque vai aumentando, a bola de neve, ela vai aumentando. E as empresas, o que aconteceu em 2016, propriamente, posterior a 2015, uma empresa terceirizada chamada Carmen de Souza, na época, ela foi embora e largou os jogadores lá, sem pagar salário, sem estrutura, e é um caminhão de ações trabalhistas, né, o clube, ele entra como solidário, não tem jeito, porque a prestação de serviço, na verdade, é feita no clube, você veste a camisa do clube, e a empresa, ela é uma gestora somente, ela é processada também, mas a maior parte das vezes, ela não tem bens no nome de ninguém, os sócios não aparecem com contas bancárias, então, o clube, ele fica sempre refém. E o clube tem o patrimônio, como o Rio Branco aqui da Americana tem também o estádio, né, tem aqui, o União também tem o patrimônio maior dele, que é o estádio. Então, o pessoal que vem e deixa as dívidas sabe que o União vai ter como pagar um dia, claro que isso não é de uma hora para outra, mas você tem patrimônio. Então, a maior gravidade, em resumo, dessas terceirizações, são a falta de fiscalização, as empresas vêm, usam os clubes, na verdade, acabam usando a camisa, a vaga que o clube tem na Série A, 1, 2, 3, né, ou outra série, e acabam indo embora e deixando as dívidas para o clube pagar. Então, esse foi, o que aconteceu, o que vem acontecendo com os clubes, não é de ontem para hoje, é de coisas de anos atrás, de sucessivas administrações com erros, não estou falando que essa foi perfeita, a do Jairo, a do Ibi foi perfeita, mas eles colheram, na verdade, o fruto, nada, ninguém morre de véspera, né, a administração dos anos anteriores acabou culminando, estourando praticamente... A bomba pode ter estourado na mão deles, né? Na mão deles. A questão da penhora de estádio, quando eu cheguei no clube, o estádio teve uma penhora, eu consegui suspender a penhora temporariamente, né, na Justiça do Trabalho aqui de Santa Barra, pelo contato que eu tenho também com os juízes, e eles entenderem que o clube estava tentando, de uma forma, resgatar um pouco, melhorar as condições administrativas e jurídicas, mas o estádio está penhorado novamente, a gente tem que pagar isso, é uma conta antiga. Desde a época do Gilson Batata, tem um piloto trabalhista lá com várias ações trabalhistas, e fora as outras execuções. Então, o clube, em resumo, ele fica refém, né, de empresas que vêm e falam, viu, olha, eu sei que você não tem condição, então eu tenho dinheiro, eu tenho condição. E aí, como eu falei, a falta de fiscalização, até porque você fica refém pela falta de dinheiro, acaba ocasionando esse tipo de problema. Por que eu falei tudo isso? Porque quanto mais problema financeiro tem, mais o clube fica exposto, né. Quando você tem um problema financeiro, você começa a contratar jogadores, aí, indo mais pontualmente para manipulação de resultado. Para o caso do União. O alvo principal são os clubes menores, né, a gente já tem essa informação da própria Federação Paulista, porque a condição financeira do clube não dispõe dele contratar um jogador com um salário alto e pagar o jogador. Geralmente, o salário dos jogadores, o pessoal acha que jogador futebol também ganha uma fortuna, né. Claro que a gente olha na televisão, vê lá o pessoal do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, mas os clubes do interior, eles estão sangrando, na verdade, há muitos anos, né. Então, você faz um contrato com um jogador, a gente é... eu sou diretor jurídico, mas eu acabo me doendo também quando eu ouço, ah, porque o clube, ele fez um planejamento errado, ele não contratou jogadores de nível, mas como você contrata jogadores de nível, se você não tem condição financeira para pagar os jogadores de nível? Eu também concordo, eu gostaria de ter jogadores aqui no União Barbarense, que do nível, né, maior para a gente subir e tal, mas dentro de um contexto, você acaba contratando jogadores com salários menores. E esses jogadores com salários menores, eles são alvos, né, infelizmente aí a questão é muito mais ampla, é cultural, a gente está vivendo uma situação aí que a gente vê política, moral, do Brasil, do modo geral, em todas as instâncias aí, né, em todas as... E a gente sabe que não é o problema do futebol, mas você fica com a baixa mais guarda, vamos dizer assim, quando você recebe pouco, o pessoal chega lá, oferece um valor, viu, você quer fazer a questão de manipulação, você é recrutado, né, na verdade a questão do União Barbarense começou com o recrutamento de alguns jogadores, infelizmente, claro, eu vou falar num âmbito disso, né, a gente está supostamente falando ainda. Porque ainda não existem as comprovações exatas do caso, né, porque existem especulações do que pode acontecer. Ainda está em investigação, né, claro, tanto na Federação Paulista de Futebol, tem um inquérito, né, criminal aberto aqui em Santa Bárbara, o TJD já tem um procedimento, o Ministério Público também já tem. Então, assim, tudo que está em investigação a gente não pode dar como favas contadas, né, vamos dizer assim. Então, a gente vai... As coisas vão caminhando para um procedimento meio complicado. A gente começa, como eu falei, a gente começa a perceber que é mais embaixo o problema. Não foi o União Barbarense, não foi o Rio Branco da Americana, a Mantiqueira, porque a gente sabe, segundo a Federação nos passou, eles já tinham conhecimento de indícios e provas e denúncias, vamos dizer assim, que havia isso tanto na A2, tanto na A3, quanto... Então, isso não vem de agora. Então, quando começou tudo, os jogadores, foi... O que eu estou tentando explicar é que, assim, a gente criou uma expectativa esse ano de 2018, porque os salários estavam sendo pagos em dia, estrutura, União tinha, tanto de transporte, hotel, bem diferente dos outros anos. É isso que foi, que causa indignação, né, não que se não tivesse tudo isso, não causasse, mas os jogadores tinham tudo lá no clube, né, nesse momento. Foi entregue aquilo que foi prometido aos jogadores, não ficou faltando, pelo menos, o básico para eles treinarem e exercerem a profissão, né? Não, teve pré-temporada, o clube se apresentou antes, comissão técnica, fisicamente eles estavam bem, claro que isso não é uma receita de bolo, né, de repente você entra em campo e não dá nada certo, o clube não encaixa por questões técnicas, mas a apunhalada foi grande por causa disso, porque eles tinham tudo, né. Então a gente descobriu, mais pontuamente, falando agora da manipulação, a gente descobriu isso na última semana, né, teve uma denúncia de um, em primeiro momento foi anônima, né, foi falado, um diretor lá do clube não quis falar quem tinha sido, mas partiu do empresário de um atleta lá do clube, que ficou sabendo que esse atleta foi convidado a participar, né, de esquema, ele ouviu conversas, eles estavam comentando, quando chegou para a diretoria isso, foi chamado três jogadores de confiança, isso eu já estou falando, no jogo do Capivariano, que foi uma semana antes do campeonato acabar. Até então ninguém desconfiava, os jogadores foram recrutados, vamos dizer assim, né, foram pontuais, não foram todos, os jogadores não sabiam do clube, então nós chamamos, né, eu não participei dessa reunião mais relacionada à diretoria de futebol, mas foi chamado três jogadores de confiança da diretoria para que averiguasse essa questão, né, porque no sábado anterior, que foi o jogo do Capivariano, teve uma tentativa de uma pessoa lá entrar no clube, falando que era da imprensa, e um fiscal da Federação Paulista acabou barrando, falando, identificou ela, ela falou, eu sei quem você é, você é da manipulação de resultado, então eu vou chamar a polícia, esse fiscal acabou, e o pessoal tinha um membro da diretoria do clube lá perto desse fiscal, perguntou o que estava acontecendo, falou, olha, esse rapaz que estava aí tentando entrar aqui como imprensa, com um crachá, eu pedi a identificação dele, porque eu sei quem ele é, ele é da região aqui, quando ele está no estádio, é porque ele está amando de alguém que é ligado ao site de apostas, só que ele estava lá, o fiscal acabou não permitindo que ele entrasse no clube, só que ele já tinha deixado meio avisado, e isso no sábado, que poderia estar acontecendo alguma coisa dentro desse jogo, dentro do jogo Neon, Barbarista e Capivariano. Ok. Dentro disso, mas passou despercebido, beleza, o cara foi embora, olha, eu conheço, esse cara está ligado, mas não tem nada consistente, e o jogo acabou acontecendo até, inclusive, uma briga lá entre os dirigentes, que ia ser pauta, você ia me perguntar, acredito eu, já aproveitando, e por questões de ingresso, então, nessa fiscalização mesmo da entrada, o fiscal da Federação Paulista, ele fica no portão de entrada para fiscalizar quem entra e quem sai, claro, porque a Federação tem o controle. E a confusão foi justamente isso, o Capivariano acabou entrando lá, o pessoal do Capivariano, da diretoria, e aí tinham suspeitas, né, que eles tinham entregue o ingresso, porque cada clube, ele faz uma cortesia, ele entrega os ingressos para o clube visitante. E aí o clube, ele pegou o Capivariano até que, prova o contrário, foi a informação que chegou para os dirigentes lá do clube, que eles deram esses ingressos de cortesia para a torcida do Capivariano entrar do outro lado sem pagar, por exemplo. E aí que foi a confusão, aí o pessoal da União foi pedir os ingressos para eles, aí eles começaram a ir, eu não estava lá, né, assim, num momento eu estava assistindo o jogo do outro lado, mas segundo o pessoal relatou que a confusão começou quando o Capivariano começou meio que a tirar sarro, né, ó, vocês estão desesperados mesmo, lá abriu a carteira, vão cair para a bezinha, nós estamos classificados, ó, abriu a carteira, chora aí, ó, tá aqui o dinheiro. Então ficou uma, aí começou, aí virou a confusão. Mas nesse jogo específico, teve essa informação de que uma pessoa tentou entrar lá, que era, em tese, ligada a um site de apostas. E aí foi o ponto inicial para toda essa história, toda essa investigação. Ali vocês perceberam que havia algo de errado e começaram a buscar mais informações. Exatamente. Aí no jogo acabou acontecendo o resultado de 4x0 para o Capivariano, naquele jogo. O Claudemir Peixoto, na época, ele foi entrar no conselho com a diretoria e foi demitido no domingo mesmo. Então, até então, não existia. Tinha indícios, tal, o Claudemir foi, na verdade, demitido por causa do resultado do jogo, né. Então, tinha o jogo contra a Tibaia na quarta-feira e para terminar contra o Marina no final de semana. Quando ele foi demitido no domingo, à noite, teve o contato desse empresário. Não sei se ele estava, ele já sabia ou não queria falar, mas, coincidentemente, na demissão do Claudemir, ele teve esse contato do empresário. Que foi na segunda, que os dirigentes reuniram lá os três jogadores e falaram, olha, está acontecendo isso, isso e isso, juntando com a informação do cara que teve, da tentativa de entrar no estado, da manipulação de resultados, junto com essa suposta denúncia de que tinha algum problema no elenco envolvendo resultados, eles chamaram os três jogadores de confiança e para que eles tentassem, dentro do elenco, identificar se realmente existia algum tipo de estranho, de comportamento estranho, perguntaram para ele se ele tinha alguém que estava com dinheiro lá a mais. Isso na segunda. Passou o jogo da Tibaia, na quarta-feira, que foi sacramentado o rebaixamento, na quinta os jogadores voltaram, que foi uma, acredito que uma lavação de roupa suja entre os jogadores lá, pelo rebaixamento, e aí eles arrancaram de dois jogadores que realmente houve manipulação desde o primeiro jogo. Eles levaram isso para a diretoria, na quinta, e até então eu não sabia de nada disso. Na sexta-feira, eles ficaram digerindo isso, porque eles não sabiam... É um baque, né? É um baque. Você saber realmente, de fato, que aconteceu alguma coisa desse tipo. E era uma situação em que o GA, o grupo de apoio, que foi formado por empresários, que foram tocar o futebol, eles vieram com muita desconfiança, e falaram, viu, confia em nós, que pelo menos, confia na gente, que trabalho sério extra-campo, pagar salário em dia, hotel, tal, isso não vai acontecer. Nós não vamos endividar a união, nós vamos deixar... E realmente eles fizeram. A parte deles, desde quando eles chegaram, eles cumpriram. Estão terminando agora de acertar uma pendência financeira, que por causa da cota estava bloqueada, acabou liberando, vão quitar tudo. Mas tudo que eles fizeram, falaram desde o começo, eles cumpriram. Extra-campo. E o dentro de campo, a apunhalada foi muito grande, porque foi desleal, vamos dizer assim, porque eles tinham estrutura. O time, claro, não vou falar para você que o time era o Barcelona, né? Mas tinha, assim, condições de lutar para uma classificação, de lutar para subir. Dentro do que a gente viu, do nível das outras equipes, né? Não ficava muito abaixo, não, para falar, esse time, independente disso, ia ser rebaixado, tal. Não, não era o caso. E aí eles foram no meu escritório na sexta-feira. Quando os jogadores voltaram, os dirigentes, quando souberam, foram no escritório na sexta-feira e falaram, doutor, é grave, aconteceu isso, 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 o que a gente faz? Eu também confesso que eu fiquei baqueado lá no meu escritório, sem saber, alguns minutos nós ficamos um olhando para o outro, sem saber, mas automaticamente, não podemos deixar isso, a gente não é justo com vocês. Eu, isso foi a palavra minha no momento, não é justo com ninguém, principalmente com vocês, que vieram fazer um trabalho sério aqui e acabaram tomando essa apunhalada, né? Então, eu acho, sim, que a gente tem que, só que temos que ter prova. Não adianta a gente, beleza, os jogadores confessaram, falaram, deram detalhes de jogo, desde a primeira rodada, mas, tá, eles podem desfalar isso, né? Eles podem ser, né? Aventar outra versão. Isso, aí nós chegamos num consenso lá que eles iriam chamar os dois jogadores, que os atletas tinham falado que os dois confessaram, e que eles iam gravar. Eu dei a ideia para eles de fazer a gravação, claro que eu não poderia estar junto, porque isso ia inibir, né? O diretor jurídico do clube, numa conversa, eles jamais falaram isso, então, estrategicamente, a gente decidiu que eu não participaria dessa, e eles acabaram colhendo a gravação, especificamente, um jogador, que eu vou deixar de citar o nome, porque isso está ainda no judicial, né? Então, ele confessou vários jogos, resultados, como foi, lá desde a primeira rodada em Bebedouro, o Brasileiro foi jogar com a Matonense, já teve uma pessoa lá conversando com os atletas já de fora, né? Ele citou o nome, infelizmente, do técnico, né? Do Claudio Mirpeixoto. Claro que tudo isso, volta a falar, o que eu estou falando em entrevista, são suposições, claro, calçados de muita prova, muito documento, testemunho dos atletas que descobriram, nós já levamos eles na federação, os atletas que descobriram foram na federação e declararam lá que eles ouviram a confissão dos dois atletas, que nós temos a gravação, né? Eles falando de alguns jogos, e aí não restou outra, não cabia outra atitude, tanto minha, quanto diretor jurídico ou da diretoria da União, a não ser comprar essa briga e para que nunca mais acontecesse uma coisa dessa. Quando nós decidimos fazer isso na sexta noite, entramos em contato na federação, a federação, no domingo, teve um representante lá que ouviu os áudios junto com a gente antes dos jogos e foi orientação desde que nós soubemos isso efetivamente de quinta para sexta, a gente fez questão de resguardar os direitos do clube, informamos da federação paulista, o representante esteve no domingo lá, o coronel Suíta, que nos orientou na hora a fazer o boletim de ocorrência, que é o que a gente já ia fazer, por isso que eu fui lá com o presidente Jairo no domingo mesmo, até antes de iniciar a rodada, a gente já estava na legacia fazendo o boletim, aí foi a questão, aí segue o rumo processual, a gente foi para a federação na terça-feira, foi colhido os depoimentos lá com a doutora Margareth, que é a corrigidora da federação, juntamos os áudios que a gente tem, os jogadores se colocaram à disposição, todos praticamente do elenco, se precisar a gente vai na federação, porque a confissão foi feita no meio dos jogadores, o Claudio Brito naquele jogo, ele foi ser goleiro ainda, o Claudio Brito, para terminar, o eterno capitão nosso lá do União, e não tinha goleiro, então até o boletim da ocorrência, eu acabei colocando o nome do nosso goleiro titular Alain Tobias, mas ele não tinha qualquer envolvimento com as denúncias, houve um problema com ele lá, ele não foi para o jogo, ele discutiu com a comissão técnica lá na hora, ele acabou não indo, e ele não apareceu no domingo, só que até então, a gente não sabia realmente o que tinha acontecido, e eu registrei no BO também que a gente estava sem goleiro, aí tinha rivalidade, Rio Branco, União, e o Rio Branco dependia do resultado do União Brabarense contra o Marília, e ia aparecer que nós demos ordem para o goleiro, que era um dos nossos melhores jogadores de destaque do campeonato, não aparecer no jogo, para entregar o jogo, para prejudicar o Rio Branco, e não foi nada disso, por isso que eu fiz questão de registrar o boletim de ocorrência, o jogo acabou 0 a 0, o Brito foi um espetáculo, até um dos últimos lances tirou a bola em cima de tomar o gol, e acabou 0 a 0, e não foi por causa do resultado do União que o Rio Branco foi rebaixado. Então assim, o processo continua, a Federação Paulista ela continua as investigações, e aí a gente está aguardando o posicionamento. Ô Rubens, uma situação bastante delicada, lá em Santa Bárbara, porque como o Dr. Regis comentava, foi um baque para todo mundo, e os atletas profissionais iam ali trabalhar para conseguir o seu sustento, o seu ganha-pão, muitos são pais de família, tudo é uma situação muito triste, uma nota muito triste para o futebol, né? Olha, é triste o Edito, e olha que coisa interessante, todos os dias eu acompanhava como setorista, já há muitos e muitos anos, e eu como repórter não consegui descobrir nada, porque eu conversava com jogadores e via alguns jogadores de qualidade, eu falava, viu, o que está acontecendo? E eu mesmo buscava, 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 e eu como repórter não consegui descobrir nada. Por isso que eu acho que é importante esse depoimento, e se realmente isso for comprovado, que depois o próprio Dr. Regis vai confirmar que a federação afastou preventivamente o treinador e oito jogadores. Pessoal, eu vou fazer um rápido intervalo, e daqui a pouco nós vamos dar sequência na entrevista aqui com o Dr. Regis, que ele vai falar como que vai ficar agora a situação do União, o que vai acontecer com o União, que durante o campeonato foi rebaixado, mas entrou agora com a ação. E como é que vai ficar a situação do União Barbarense para o ano que vem, para 2019? Por isso, fica ligadinho que daqui a pouco nós estamos de volta com o RPTV Esportes. SC Design, empresa sólida no mercado, é reconhecida pelos clientes pela qualidade, uma das melhores do ramo, industrialização dos mais lindos móveis para todos os ambientes, e atuando também na distribuição de materiais, orçamento sem compromisso. Rua do Rayon, 86 Jardim Esmeralda, Santa Bárbara do Oeste, telefone 3626-1413-3457-2028, SC Design. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Priscila Mello e quero te fazer um convite. Você quer fazer parte da família da RPTV? Aqui no canal 8 da NET, então venha fazer parte do departamento comercial da nossa empresa. Isso mesmo, liga agora 3408-6464 ou 994-6725-00. Venha você também. Que bacana, rapaz. Pensei que não íamos fechar esse contato nunca, rapaz. É isso aí, pessoal. Que legal. Acabei de fechar um contato bacana aqui na RPTV com o programa Rizzo News, fazendo muita pegadinha, muita informação bacana, artista aqui, tanta coisa legal. Eu tava preocupada, como demorou pra pensar isso? E aí... Tchau, tchau. Argentina Palace Hotel, somos uma empresa hoteleira que oferece atendimento personalizado aos clientes, reunindo conforto, requinte, modernidade e segurança, suítes bem equipadas, quartos conjugados, apartamento térreo adaptado para portadores de necessidades especiais, completo café da manhã, finais de semanas com tarifas diferenciadas. Avenida da Saúde 561 Nossa Senhora de Fátima, americana, telefone 19 3621 7820 ou 3621 7833, www.argentinpalacehotel.com.br. Pensou em pneus? Pensou em Impacto Prime aqui na cidade americana esperando por você? Então você que é de americana em toda a região, chegou o momento de você cuidar muito bem do seu automóvel aqui na Impacto Prime. Fica aqui na rua Gonçalves Dias, ao lado da Daimon. Quer saber mais? Qualificação é aqui, chegou o momento de trazer o seu carro em Impacto Prime. Olá pessoal, quero apresentar para você o café Ibiporá, café orgânico 100% arábica aqui da região do sul de Minas, em três maneiras para você tomar, consumir um café de ótima qualidade, café orgânico 100%, sem uma gota de agrotóxico. Tem esse aqui que é exatamente o torrado e moído, tradições, um pouco mais intenso, um pouco mais forte. Tem aqui o café em grão, pacote de meio quilo e também o tradicional. O tradicional, o que é o tradicional? É o café onde você tem aí todos os aromas e sabores de um café de qualidade, café arábica, café orgânico aqui da região do sul de Minas. Eu tenho aqui a colocação para você ver, olha só, todo o café plantado no sítio orgânico Ibiporá, que no Tupi-Guarani é pedra bonita. Olha só, 100% arábica e orgânico, alta qualidade devido às condições propícias de clima. É um café que é cultivado acima dos mil metros, né, de altitude 1.100, 1.200 metros, aqui do sul de Minas, entre Andradas e Bichura. Confira, você vai gostar. Café Ibiporá, é bom você experimentar. RPTV Esportes está de volta na programação da RPTV. Nós já vamos dar sequência no bate-papo aqui com o Dr. Regis, que está falando do caso polêmico envolvendo o esquema de manipulação de resultados lá com o União Barbarense. Dr. Regis, e agora, como é que fica a situação do União Barbarense? O que esperar das cenas, dos próximos capítulos dessa novela? Na verdade, tem vários aspectos, né. O primeiro aspecto criminal, né. Eu acredito que a expectativa do clube é que eles sejam punidos. Se, eventualmente, comprovar, claro, fazer uma ressalva, que realmente houve, que eles cometeram isso mesmo, né, essa suposta manipulação. Eu acho que eles têm que ter o direito de se defender, como todo cidadão, apesar de, particularmente, achar que os indícios e provas que a gente tem são muito consistentes, né. Se não fosse, se fosse o contrário, eu jamais permitiria que o clube se envolvesse numa polêmica tão grande se a gente não tivesse, pelo menos, 99% de certeza do que a gente estava fazendo. Então, tem a esfera criminal que cada um vai responder, eles vão ter direito de se defender. Claro que, naturalmente, vão negar qualquer tipo de participação, mas a gente espera, sim, que as autoridades tomem as providências e punam para que sirva de exemplo também, porque a gente está num momento, como eu falei, de tentar resgatar aí um pouco da moral, da ética, né. E a questão esportiva, propriamente dita, a expectativa inicial é que, comprovando, realmente, de fato, em termos de uma prova cabal e concluir se houve, sim, manipulação de resultado, a expectativa do clube é que ele seja mantido, pelo menos, na Série A3. Porque, moralmente, eticamente, esportivamente, não tem como você concluir que os resultados foram fabricados e punir o clube, né, punir o torcedor que pagou ingresso, punir a própria imprensa que cobriu os jogos, que foram feitos os trabalhos da imprensa, principalmente a de rádio, né, porque a A3 não é tão transmitida, que passou ali, teve profissionais que estavam falando lá, narrando jogos e que estavam em tese manipulados. Então, não é justo com ninguém, né, e não é justo também que a Federação Paulista, também, sabendo da gravidade, ela simplesmente fale, olha, eu sinto muito, vai ter punição criminal, mas a gente sabe que teve a manipulação, mas deixa pra lá. Eu não acredito nisso, nós fomos muito bem recebidos mesmo, desde o primeiro momento, pelo setor jurídico da Federação, pelo presidente Reinaldo, que nos garantiu que ia apurar, até o último minuto, toda a gravidade dessa denúncia que nós fizemos. Falamos muito com a corredora da Federação. Então, todo o trabalho da Federação Paulista, que realmente é transparente mesmo, eles enviaram todo o material para o TJD. Então, atualizando todo mundo, né, houve agora, o TJD, houve uma manifestação do procurador do TJD, né, com a decisão do presidente, baseado nas documentações que nós enviamos, baseado nos depoimentos que foram feitos na Federação Paulista, baseado nas gravações que o TJD também recebeu uma cópia, eles suspenderam preventivamente, né, desde semana, sexta-feira passada, o treinador e os oito envolvidos na suposta manipulação. O que nos deixa feliz é que, no meu modo de entender, foi um credenciamento de tudo que nós fizemos. Eu duvido muito que o TJD se manifestaria desse jeito, uma suspensão preventiva, se não houvesse prova, indícios, pelo menos. A gente chama de Iuris, né, cheiro do bom direito. Se não tivesse indícios de que aquilo que a gente está falando não fosse verdade. Então, foi suspenso os jogadores e a esperança nossa, futura, é que haja uma conclusão. Eu estou aguardando agora o posicionamento do Tribunal de Justiça Esportiva. Nós fizemos um documento formal na Federação Paulista, na quinta-feira passada, pedindo para que a gente tivesse o direito à vaga da Copa Paulista e o direito de permanecer, de suspender o rebaixamento até que as apurações fossem encerradas. Então, a gente tem uma esperança enorme de que isso tudo seja esclarecido e que o clube não seja penalizado. E tem também, Regi, uma parceria com a FUT Talentos. Olha, isso eu falo para o presidente, eu falo para os dirigentes. Isso caiu no colo do presidente falar, caiu do céu, vamos dizer assim. O Tiago, que é o proprietário da FUT Talentos, e o Rodrigo, que é o treinador e o responsável aqui da base, responsável da parceria aqui. Essa, sim, é uma parceria correta. Essa tem contrato para os dois lados. Se tiver ganho de um, a União não vai ser desgarnecida. A gente tem contrato assinado. E a lisura de que a gente conversa, já vai ter fruto isso. Os resultados da União dentro de campo já estão aparecendo. São pessoas extremamente profissionais, técnicas. A gente sabe de onde veio. A gente sabe para onde eles querem ir também. Eles querem fazer uma parceria muito grande com o clube. Então, isso eu falei para o Jara, que vai ficar de um legado. Hoje, esse ano, vai ter eleição no clube. Mas eu tenho certeza que a parceria vai render muitos frutos futuramente. Está certo. A nossa torcida é para que esse caso seja, doutor Regis, resolvido da melhor forma possível. Como você mesmo destacou aqui. Não é justo com a torcida, com a história do clube. Um caso de envolvimento, de manipulação de resultados. Tenha rebaixado a União para a 4ª Divisão do Campeonato Paulista. A União, que tem uma tradição no futebol do Estado de São Paulo. Que já revelou grandes jogadores. Já passaram aqui por Santa Bárbara do Oeste grandes atletas. Realmente, a gente torce para que tudo seja resolvido e que a justiça seja feita. Essa é a torcida de todos. Com certeza. O final de tudo isso é que você acabou de falar. A gente torce para que a justiça seja feita. E no meu modo de entender, vou puxar a sardinha, claro. A justiça tem que ser feita de permanecer a União, pelo menos, dar uma nova oportunidade da União, de forma leal, disputar um campeonato sem interferência externa. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. Aqui no RPTV Esportes, vocês vão ter em primeira mão toda a evolução desse caso e as principais notícias. Nós vamos estar trazendo aqui, juntamente com o Rubens Cunha, que vai estar acompanhando de pertinho esse caso envolvendo União Agrícola Barbarense. Rubens. Inclusive, o doutor Rez tem um depoimento em junho com o delegado, né, doutor? Isso, isso. A parte, como eu falei, separando a parte criminal, a gente já tem um depoimento marcado em 6 de junho, com o delegado doutor Gelso, aqui em Santa Bárbara, para começar os trabalhos aqui, apesar de já ter um processo criminal lá em São Paulo, que a própria federação, através da doutora Margarete, a corrigedora, enviou lá para o Ministério Público, a delegacia de lá já está apurando essa questão de manipulação, mas como foi aqui, o delegado acabou instaurando o processo e a gente vai estar prestando esclarecimento no dia 6. E aqui em primeira mão, no RPTV Esportes, você vai ter o acompanhamento deste caso do União Barbarense. Nós vamos passar rapidamente nessa reta final do programa, os gols da Copa do Brasil, que aconteceram ontem, nós tivemos jogo entre o Santos e o Luverdense, acho que o pessoal teve que anotar a placa do caminhão, porque realmente o Santos, jogando em casa, passou por cima da equipe do Luverdense, que ainda saiu na frente, abriu o placar nessa cobrança de falta, a bola passou por todo mundo e morreu no fundo da rede, e eu acredito que o nosso goleirão falhou, né, Rubens? Falhou, falhou, ele... O Vanderlei que está pegando tudo ultimamente, mas nesse lance, no meu ponto de vista, ele acabou falhando. Estamos vendo a sequência dos gols aí, o Gabigol foi o destaque da partida, marcando três gols, também o Gustavo Henrique e o Yuri fizeram os gols da equipe de Santos, né? E o Santos precisa, eu não sei o que aconteceu com o goleiro do Santos, não sei porque não foi chamado para a seleção, olha, ele é um grande goleiro, mas deu um baque, né? E agora você vê, o Santos atropelou e está se afirmando com o novo treinador, né? É, o Santos que... O Jair Ventura fez um grande trabalho no Botafogo com um elenco bastante limitado, digamos assim. Precisa de um meio de campo. O Lucas Lima faz muita falta, viu? Acho que todo time do Brasil está precisando de um... Aquele meio campo que decide a partir do Lucas Lima, que foi para o Palmeiras, está também vivendo lá uma instabilidade, se bem que está pegando uma sequência agora, né? Mas eu acredito que o Santos tem que contratar, não tem jeito, porque quando jogou contra o Grêmio, até um a um estava equilibrado, depois o Grêmio atropelou também o Santos, porque não tinha um meio de campo o Santos. O Santos, que vai enfrentar novamente a equipe do Luverdense no dia 17, lá na casa do Luverdense, e digamos que vai cumprir tabela, né? Ou não? Podemos esperar uma surpresa da equipe? Vai cumprir tabela, vai colocar jogadores que não estavam jogando, não tem como. Com todo respeito, a equipe do Luverdense não tem condições nenhuma, né? O Santos atropelou. E agora, na sequência, nós estamos vendo aí o quinto gol da equipe do Santos, nós vamos falar do time do coração do Dr. Regis, estava nos contando aqui no intervalo, o Corinthians que ganhou da equipe do Vitória por 3 a 1, temos os gols dessa partida. Ontem deu gosto de assistir, né, Dr. Regis? Ah, ontem deu gosto, né? Ontem foi o Corinthians, que a gente está até mal acostumado, né? Nos últimos dois, três anos aí, né? O primeiro gol marcado aí pelo Michael, a bola sobrou dentro da área, ele abriu o placar, e depois o Romero. O Romero é o... Nosso ídolo, né? É criticado pela imprensa, mas é amado pela torcida, né, Dr. Regis? Com certeza. Romero é seleção. E como faz gol esse Romero, né? Romero que alguns dizem que é um volante pelo lado direito, né? Que ele realmente... Ah, ele faz tudo. Ele representa bem o espírito corintiano, porque ele tem uma garra, uma disposição para correr que é impressionante, né? Com certeza, com certeza. E ele, como você falou, ele é bem a cara do Corinthians, né? O Corinthians não tem muito hábito de ter jogadores, né? Com muita técnica acima, né? É histórico isso do Corinthians. Aí o Romero representa bem essa garra aí. O Corinthians que avança na Copa do Brasil. O primeiro jogo lá na Bahia havia sido 0x0. O Corinthians que dá sequência aí na Copa do Brasil. Outro jogo pela Copa do Brasil foi entre Flamengo e Ponte Preta. Esse jogo ficou em 0x0, né? Classificou o Flamengo, né? Que avançou para a próxima fase, pois ganhou aqui no Moisés Lucarelli. Lucarelli. De 1x0. Ganhou aqui na Casa da Ponte. E lá jogando em casa, empatou em 0x0, avança para a próxima fase da Copa do Brasil. E pela Sul-Americana, o Fluminense perdeu lá do Nacional Potosí, porém também avançou na Sul-Americana, né? Foi um jogo dramático. Eu acompanhei esse jogo. O Fluminense perdeu 2x0. Quando terminou o jogo, todos os jogadores ficaram parados. Pessoal, o RPTV Esportes está chegando ao fim. Eu queria muito agradecer a presença do Dr. Rez Godoy por ter esclarecido todo esse caso do União, que colocou aí sobre a mesa o que de fato aconteceu e o que esperar desse caso. E também agradecer ao Rubens Cunha pela participação no programa de hoje. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, viu? E estou à disposição. Qualquer dia desses, a gente volta aí para esclarecer mais situações. Abraço a todos. Muito obrigado, Rubens. E vamos trazer sempre de primeira mão aqui no RPTV Esporte, tudo, tudo do União. Um abraço a todos vocês e um bom, bom final de semana. Pessoal, o RPTV Esporte está chegando ao fim, mas segunda-feira nós estamos de volta a partir das 11h20, trazendo a cobertura completa do final de semana. Tá certo? Até segunda-feira. E aí E aí E aí E aí E aí